E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão, nada e mais uma vez é, rapaz, estamos aqui no Hungry Shark Evoruxo Hoje tá topzera demais porque nós estamos aí, galera, nós vamos participar desse evento aqui E nós vamos buscar o eventozinho aqui, galera, ó, evento ao vivo, tá, galera? Mate tudo usando o Mega, tá, galera? Usando o Mega aí, beleza, vai ganhar essa paradinha aqui, o chapéuzinho aqui A gente tá começando tarde, vamos ver os líderezinhos aqui, galera, vai ser um pouquinho só, ó, rapaz, 28 mil, é, moleque Aí, ó, só em você participar, você já ganha gema, tá, então tem que partir pra dentro aí, tá, rapaziada? Nós vamos com tudo aí porque eu quero deixar ele aqui, ó, no nível máximo que a gente puder, tá, galera? Aqui tá no nível máximo, beleza? E aí a gente tem que chegar no nível máximo, a gente não sabe a atualização quando chegar aí Se a gente vai precisar deixar ele no nível máximo, né, rapaziada? Ó, brota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho Que o couro vai comer, a cobra vai fumar e vambora aqui pra nossa jogatina aqui porque a rapaziada aqui tá ensara, moleque Vamos lá, domingão hoje, né, rapaziada? Um domingão boladão, beleza, show, show de bola Vambora, que peixe são esses aqui, galera? Cheio de coraçãozinho Ih, rapaziada, já até veio aqui na paradinha que eu esqueci de ajeitar aqui, ó, galera Entendeu? Eu esqueci de ajeitar aqui, beleza, tá maneiro Vambora, os peixes são cheios de coraçãozinho ali, galera Cheio de coraçãozinho ali, beleza, tá maneiro, matamos ele Olha isso, 200 e poucos inimigos aqui, a parada aqui tá top, rapaziada Com 30 segundos já matamos isso tudo aqui de inimigo aqui Imagine com, ó, com o poderzão tu mata, hein, galera, com o poderzão tu mata aí Imagine com meia hora aqui de gameplayzinha, rapaziada Com meia hora a gente vai detonar É, 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 vai detonar de boa Opa, esse poder aqui é sensacional, né, galera? Esse poder aqui é surreal, tem que respeitar, mano, tem que respeitar Beleza, desce aí, tuba... Isso, isso aí, garoto, isso aí, ó, desce igual uma flecha Vambora Pegando todo mundo lá embaixo Já pegamos 400, né, galera? Eu ia falar 400 Já pegamos 500 pessoas... 500 pessoas, não 500 criaturas aqui, rapaziada Nós vamos com tudo, ó Você que tá querendo dinheiro aí, rapaziada Pra poder investir no jogo Ou até mesmo aí em casa aí Comprar um açaí no final de semana, alguma coisa desse tipo aí, rapaziada É o seguinte, vocês não vão no primeiro link da descrição e no segundo link da descrição Vocês vão pegar e vão baixar o Kawai, tá, rapaziada? Vão baixar o TikTok Utilizando meu link e colocando meu código É certeza de sucesso, tá, rapaziada? É certeza de sucesso aí Se vocês quiserem mais informações, é só mandar mensagem nos comentários aí Tuba, mas toda vez tu divulga isso Divulgo, rapaziada, divulgo Porque é muito interessante Essa parada do TikTok e do Kawai, tá? Eu tô falando pra vocês E vocês não tão levando fé, rapaziada Já comprei muitas coisas dentro do jogo Já comprei coisas fora, tá, rapaziada? Pra vocês terem uma ideia aí, ó Meu PC Kawai e TikTok, rapaziada Porque o YouTube não dá dinheiro O Tuba não ganha dinheiro com o YouTube, né, rapaziada? Entendeu? Beleza, mas vamos lá, pega tudo aí Isso! Olha os espinhão boladão nele, galera Olha os espinhão boladão nele Tá doido? Pega aí, ó Pega geral aí, ó, galera Pega geral aí, vamos passando pra lá Tá maneiro, boa Depois a gente ativa o poderzão aqui, ó, galera Ó, tá sugando tudo aí Aí depois a gente ativa o poderzão, moleque É agora Isso aí, moleque Isso aí, ó Pega todo mundo aí, ó Já chegamos quase a mil Mil criaturas sapecadas, mano Quase mil Isso aí, rapaziada Isso aí, ó Essa atualização não chega A gente vai aqui evoluindo aqui A brincadeira, tá, rapaziada? Vai evoluindo aqui na brincadeira Aqui Aí sim, ó Pegamos aí o Godzilla Simples, né O Godzilla comum aqui Vem enfrentar a gente Já era, já foi de ralo, galera Já foi de ralo Que bonito aqui, ó Vambora Desce aqui, ó Tudo aí Pega ele em geral, galera Pega ele Essas criaturas aqui Era pra aumentar, né, rapaziada? Conforme você vai pegando aqui, ó Era pra aumentar o dano Que você dá, né? Tipo assim, pegou um grande desse aqui, ó Aumenta pra cem, né? Mas acho que só serve como... Ó, tá Ih Tentou morder a gente Se lascou, hein, galera Caraca, muito bom Respeitar o rebichão aqui, galera Tem que respeitar o rebichão aqui, ó Tem que ir devagarinho, galera Pra gente poder pegar o máximo de coisa Que estiver no caminho Quando ele tá com essa aureazinha aqui Da febre de ouro É surreal, né, galera? É surreal Boa Sapeca aí, 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 ó Desce aí, tubinha Desce aí A gaiola das poposudas Já foi destruída Caraca Moleque Tá lindo demais, galera Tá lindo demais Tá aí, ó Boa, garoto Boa Sapeca aí, aí, geral Geral que tu puder E tu sapeca aí Porque tu é mal Tu é do mal Tá aí, ó, rapaziada Tá aí, ó Ih, rapaz Não dá pra passar aqui Aqui, ó Calma aí Quando vem aqui por cima Aqui a gente volta, né, galera A gente volta Porque deixamos muita coisa Pra trás, né, rapaziada Deixamos muita coisa Pra trás Vambora aí, ó Opa, opa, opa Aí sim, moleque Aí sim Vai vir a febrinha de ouro já, ó, galera Vai vir a febrinha de ouro já Caraca, os espinhos Tá boladão Dá pra ver legal os espinhos aqui, hein Boa Isso aí, tubo Isso aí, ó Travessa aqui, ó Boa, garoto Garotinho Não vou por cima, não Vou por baixo aqui, galera Por baixo aqui, ó Tá maneiro Pega tudo aí, tubo E ativa o poderzão aí Pra ficar bonito Ativa o poderzão aí Que tu já pega de longe Já Tá, peca, ia, ia Rapaz, já estamos com Será que a gente chega a 4 mil, galera? Será que a gente chega a 4 mil? Vamos tentar Sei lá, mano O maluco tem 28 mil, cara Isso aqui não deve ser acumulativo, tá? Não fiz o teste Deixa nos comentários Se é acumulativo Ou é cada Eu acho que é cada gameplay, galera Eu acho que é cada gameplay Belezinha Show de bola Pega todo mundo aí, rapaziada Vambora Desce aí, ó Desce aí freneticamente Caraca Essa parte aqui parece que é a parte mais funda do jogo, né? Parece que é a parte mais funda do jogo Então é onde você pega bastante coisa aqui Vambora, rapaziada Vambora Isso aí, ó Volta ali, ó Tem muita coisa pra cá ainda Tem muita coisa pra cá ainda Pra gente detonar Já era, moleque Ele veio pra morte Vocês viram isso? Moleque O Godzilla veio pra morte, malandro O Godzilla veio pra morte Tá doido, moleque Tá doido Como que ele faz uma coisa dessa, galera? Como que ele faz uma coisa dessa? Beleza Beleza Vamos lá Vamos lá Pega logo esse tubarãozinho aí Requetrefezinho aí, rapaziada Porque o couro vai comer É, molecada Vamos voltar aqui, vamos subir aqui, ó Boa, quebra tudo Caraca, tomo violento, mano Depois que a gente passar a jogar no PC Ficou muito violento demais Respeita, moleque Respeita Olha isso Olha o estrago Caraca, malandro Aí O bichinho não perdoa, malandro O bichinho não perdoa Três mil Três mil abatido, galera Três mil abatido ali Tem que injetar uma geminha no jogo, né, rapaziada Tem que injetar uma geminha no jogo aí Porque vai sair atualização Aí já viu, né, rapaziada Aí já viu, né Boa, moleque Ih Desce aqui Vamos descer aqui Descer aqui Vamos pra cá Pra cá Vamos pra cá Vamos ver se a gente Contra aquele ambiente lá Beleza, tá mateiro Ah, opa, caraca Olha quantos carros do mesinho tem aqui, ó, galera Ó, ó Tremi pouco, galera Tremi pouco Cinco meses a gente não chega não Mas quatro meses a gente chega Vá pro dez Quatro meses a gente chega aqui tranquilamente Vamos lá, rapaziada Vamos lá Que a parada aqui tá louca Topzeira demais, moleque Mas Passa aqui embaixo aqui, ó Isso, isso aí, ó Brinca com geral mesmo Brinca com geral mesmo Tá maneiro Vambora aqui, ó Ó, passamos daqui, ó Tietuco queria vir Tietuco queria vir aqui, ó Beleza Vem, vem pra morte Eles vêm, né, galera Eles vêm Eles sabem que o tubarão é do mal aqui É matador É cruel É inimigo de todo mundo Oceano E eles vêm, mano Eles vêm igual louco, mano Eles vêm igual louco Respeita, parceiro Respeita o tubo aí E a parada aqui vai ser insana, malandro A parada aqui vai ser insana Bora, pega geral, tuba Pega geral aí Ativa o poderzão Bora, vamos meter o pé pra lá Ih, moleque Deixa aí, rapaziada Nos comentários Quem já viu o silvaco de cobra, mano Quem já viu o silvaco de cobra Deixa nos comentários É isso aí Beleza, show de bola Isso aí Vamos que a gente vai arrancar O cucurucu de geral aqui Vamos arrancar o cucurucu Dessas criaturas todinha aí, mano Ah, tem 1400, galera 400 aqui Boa Ih, moleque É isso, garoto Pelo menos a geminha A gente vai ganhando, né, galera Nem que a gente não complete O evento todo É gema Esse evento tinha que ser de dia, né Aí ia ser da hora Se fosse por dia Desce aí, tuba Desce aí Beleza, show Bora Ô, moleque Garoto Aí Explodi geral Explodi geral Tá doido, moleque Tá doido É isso Passando aqui Esse setor aqui Esse setor aqui também é bom, hein, galera Esse setor aqui também é bom Me dá mais na febrinha de ouro, galera Me dá mais na febrinha de ouro aqui, ó 4 Vamos chegar a 4 mil aqui tranquilamente, galera 4 mil Será que a gente já detonou tudo aqui, né, galera Detonou tudo aqui, ó Naquela hora que a gente passou Aí já viu, né, galera Já viu como que fica, né Aí já viu como que fica Beleza Tá maneiro Ativou Aqui, ó Boa Isso Isso aí, tuba Que coisa geral Sapeca Ayayá, moleque Sapeca Ayayá É, moleque Barão branco aqui, ó Caraca, vem febre de ouro Febre de ouro É top E você não precisa de muito esforço Só você passar perto aí, ó Você já destrói, mano Porque a hora dele aqui é Surreal Surreal Tem que respeitar, rapaziada Vamos terminar com 5 mil Vamos terminar com 5 mil Pra a parada ficar insana Beleza 5 milzinho neles aí Aí a parada fica insana, tá Bora isso aí Boa, garoto Boa Esses peixinhos aí com o coraçãozinho aqui Eu acho que alguma Algum item que eu coloquei aqui, galera Algum item que eu coloquei aqui Que deu essa parada aí pra gente, tá, rapaziada Algum itemzinho aí, ó Boa, show de bola Caraca, é muito destruído Caraca Isso é do capiroto É do capiroto mesmo Tem que respeitar É o melhor do jogo É o melhor do jogo aqui Tá, rapaziada É o melhor do jogo Vambora Iiiiiiii Deixa nos comentários qual x1 que vocês querem que eu faça aqui na parada, galera Qual x1 que vocês querem que eu faça aqui na parada, aqui, ó Caraca, ele tá sugando Tá sugando É uma destruição anormal, galera Anormal 5 mil, galera 5 mil aí, ó Pra gente fechar com chave de ouro aqui Bonito, hein Acabou aqui Vamos atirar o nosso poder Vamos atirar o nosso poder aqui, ó Beleza Tá maneiro Vambora Acabou o nosso poder aqui A gente encerra Acabou o nosso poder aqui Vamos encerrar aqui, rapaziada Pra gente ver como que ficou a nossa pontuação aqui Pra gente ter uma ideia, galera Chegamos no nível 17 Já saímos de nível aí, ó Boa, junto com vocês aí, ó 29k de ouro, rapaziada 29k de ouro Vamos ver aqui a nossa pontuação aqui Que aí é importante, tá, rapaziada Nem chegamos na tabela, mano Nem chegamos na tabela Tá aqui, ó Top 10, né Top mundo, né Vamos ganhar 5 gemas, tá, rapaziada Então espero que tenham gostado do vídeo aí Brota aqui, like Tamo junto Abração Fui